Ah, 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 ah E pua, 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 pua nessas vagabunda Manda passe, manda passe filha na puta Eu não esqueço daquela maluca, eu não esqueço daquela maluca Filha da puta, filha da puta Joga, 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 joga bunda Manda paz, manda paz, manda paz, filha na puta Empurra, empurra, empurra nessas vagabunda Empurra, empurra nessas vagabunda É em 7 Manda pra as filha da puta Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra nessas vagabunda Empurra, empurra Empurra nessas vagabunda Empurra, empurra Empurra nessas vagabunda Manda pra as filha da puta Eu não esqueço daquela maluca Filha da puta Filha da puta Joga, 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 joga Joga, 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 bunda Manda pra as filha da puta Empurra, empurra Empurra nessas vagabunda Empurra, empurra nessas vagabunda Tchau, 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 t